Vou gravar o react da abertura e postar lá no Jibs Reacts, aqui em cima. O que você faz? Cara... Ah, ele de capinha! Ah, a galera atualizada. Antes era só até o Chopper, eu acho. O Goin' Mary agora é o Sunny Go. Agora é o Sunny, aqui, ó. O que você faz? Nesse vídeo, né? O que você faz? Agora é o Sunny, agora. Agora é o Sunny, agora é o Sunny. Olha! Atrás, não aparecendo a galera que já apareceu. Que foda, mano. Olha, os três de um posto que sobraram. Big Mom, Kaido e o Baba Negra. Mano, isso é muito bom, mano. Isso é lindo. Isso é coisa linda de Jesus. Você vê, mano. 11 anos que eu assisto a One Piece. Episódio 1000. 23 anos. Acho que 23, né? 98 que lançou. Começou a lançar o anime. Uma... Acho que 28, 98 ou 97. Sei lá, velho. Já é maior de idade. Já pode beber em tudo que tem país. Vamos lá, velho. Vamos lá, família. Que isso aí é maravilhoso demais.